Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo sobre Arcage. Dessa vez eu quero trazer para vocês como vocês fazem aí para estar melhorando as suas armaduras após ter craftado elas no level 20, 24 e assim por diante. Eu tenho essa minha armadura aqui que é do level 30 e eu vou estar fazendo ela agora para o level 34. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai consultar aqui como a minha armadura é heavy, a gente vai na profissão aqui de crafting de armaduras heavy, certo? E vocês veem aqui, aqui está a armadura do level 20, 24, 30 que é a que eu tenho. Agora a de 34, que é a que eu quero fazer, certo? A gente pode ver que tem uma melhoria ali nos bônus, tá certo? Eu gasto 250 labor points para cada parte que eu for fazer e eu preciso ter 5 mil pontos na profissão. Ok, 5 mil pontos eu tenho na profissão, então está ok para mim poder craftar aí. A questão é só os labor points que provavelmente não vão chegar para toda a armadura. Mas aí eu vou comprar com lulupoints umas poções de labor points, vou mostrar para vocês como é que faz para comprar e vocês vão estar vendo aí eu concluindo toda a armadura. Tá certo? Bom, como é que vocês fazem então para comprar os itens? Eu acho que essa deve ser uma dúvida de vocês. É o seguinte, a gente vai consultar aqui então o item que a gente precisa fazer. Aqui embaixo vai estar os itens necessários para fazê-los, certo? A gente tem aqui esse reagente que compra no NPC. No NPC é aquele que vende só reagentes. Essa pedra lunar aqui, que você consegue na verdade dropando de mobs e tal. A gente tem então o linguote de ferro que é através da mineração. Você consegue esse minério azul, você refina ele para esse linguote normal. E você tem essa poçãozinha azul, que ela na verdade você tem o que? Essas plantas que você consegue através da agricultura, né? E esses sacos pretos aqui, que na verdade são reagentes que você consegue entregando packs no continente oriental, certo? Eu vou estar trazendo um vídeo entregando um pack lá e mostrando para vocês eu recebendo esses itens aqui, tá certo? Aqui é o item anterior, certo? Então nesse caso o elmo de level 30. Eu tenho ele, mas ele está equipado, então eu vou tirar ele do meu vestimento. Vou tirar todo o set, na verdade. Para que eu possa estar aí craftando o set novo. Vocês podem ver que já disponibilizou ali para o craft, certo? Bom, mas se você não tem o item, mas tem gold para conseguir o item. Aí nesse caso, você vai comprar através do Archeage Event, da Action House na verdade, né? Mas você vai pesquisar através do database lá, o Archeage Event, certo? Então eu vou fazer um corte aqui e mostrar para vocês como vocês podem estar pesquisando o nome. E aí vocês vão estar trazendo aqui na Action House. Action House agora você tem aqui um ícone de onde você estiver. Você pode estar comprando pela Action House. Então eu vou fazer um corte aqui para mostrar para vocês, tá certo? Então pessoal, a gente vai vir aqui no site do Archeage Event, que é o database coreano, que eu citei anteriormente para vocês. Esse database, ele está no link da descrição desse vídeo, o link dele está na descrição desse vídeo, certo? E para vocês estarem então vendo os itens necessários no craft de cada um, de qualquer craft que você for fazer no jogo, você pode vir aqui nessa aba, ó, Craft, certo? Vocês vão ver aqui na mesma ordem que tem, onde vocês consultam as skills de craft pelo atalho O no jogo, vai estar na mesma ordem aqui as profissões, certo? A profissão de craft de armadura, então, ela vai ser a nona aqui, a nona opção, certo? Você vai clicar nela e vai abrir aqui. Então a gente tem primeiro aqui as partes dos linguotes, certo? E na sequência já vem as armaduras. No caso, neste caso aqui, as armaduras heavy, certo? Os elmos heavy aqui. Onde tem, ó, do level 20 para você copiar, o reagente, o linguote. E vamos ao level 34, que é o item que a gente precisa. Para a gente estar copiando, então, e colando no broker esse item, a gente vem aqui, seleciona, dá Ctrl C e cola na Action House do jogo. A mesma coisa para esse outro item. Quando a gente for comprar, a gente dá Ctrl C e joga na Action House do jogo para estar pesquisando e comprando o item, certo? Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês também, é que caso vocês usem o Google Chrome, vocês podem estar vendo também a questão dos atributos de cada uma das armaduras, de cada parte, certo? Então, você clica em traduzir, certo? Caso você tenha o Google Chrome, ele vai traduzir todos os itens, certo? E se você manter ali, ó, o mouse em cima, ele vai traduzir aqui a descrição desse item. Onde você tem lá em cima o level mínimo, a durabilidade, o poder de defesa dele, que é 373, o power, que seria o power que ele vai te habilitar no teu personagem. Sala é uma tradução literal aí de algum, de um dos atributos. Inteligência provavelmente deve ser int. Eu vou estar fazendo um vídeo falando especificamente dos atributos, que é bastante complicado, bastante complexo. E eu também vou estar dando uma olhada aí nas traduções do jogo, onde vocês podem estar consultando de cada armadura melhor aí a, 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 os atributos que dão, das armaduras. E lá embaixo vocês vão ver que vem os atributos referentes ao set inteiro, não a cada parte. Que é, caso você feche o conjunto de quatro partes, você ganha o máximo de OHP aí em 482. E caso você feche o set inteiro, você ganha 2.2% de redução do dano. Então, é um básico aí pra vocês estarem vendo os atributos que vocês podem estar ganhando aí nos sets. Mas já é uma ajuda aí pra quem tá começando, principalmente a partir do level 20 até o level 40, é esse sistema. Tá certo? Então, vamos voltar aí ao nosso vídeo. Bom pessoal, voltando então pra cá. Você copiou o item então lá do Arcage Even, você vem aqui no, na Action House, nesse ícone que eu mostrei antes. Você coloca o nome do item aqui, você dá CTRL V no nome do item aqui em cima. Dá pesquisar. Vai aparecer os itens pra você comprar. Certo? Nesse caso, essa poção aqui que eu tinha pesquisado antes. Aí você clica no item, segunda opção, né? Sempre a segunda opção pra vir direto, a primeira pra dar o lance e a segunda pra vir direto pra sua bag. Na verdade, pro seu e-mail, né? E você compra o item. Tá? Bom, então vamos lá pra craftar. Como a minha armadura é heavy, como eu já mostrei no outro vídeo de craft de armaduras, a parte 1, eu vou usar esse busto aqui. Certo? Então eu converso com o busto, interajo com ele. E coloco a craftar. Vai começar a craftar. Vocês vão ver aí que os meus pontos na profissão vão aumentar aqui. Viram? Aumentou lá. E eu consegui o item. Vamos pro peito. Ele me deu essa mensagem apenas porque eu tenho uma mana stone. Que, no caso, são pedras que dão atributos melhores pro seu equipamento. Depois eu vou estar mostrando pra vocês, então, ele. Agora vamos pra calça. Vocês podem ver ali que aparece o... Que muda o plate na hora de craftar ali. Muito legal isso. A luva. Ué, eu não posso... Ah, acabou meus labor points. Então deixa eu ver quantos labor points eu preciso. 500, 1000 e... 1250. Então eu vou precisar de 3 poçõezinhas de labor points. Essas poções que você compra com o lulu points, você vê nessa última opção aqui. E você compra com esses pontos azuis. São 50 labor points pra cada 500. É... Pra cada poção de 500 labor points. São 50 lulu points. Eu gosto muito. Acho que vale a pena. Você... Você tá comprando porque... Labor points sempre precisa, sempre acaba na hora que você mais precisa. Como foi agora. Eu gravando um vídeo, eu precisava dos labor points. Então eu venho aqui. Compro as poçõezinhas. Certo. Como eu tô comprando aqui agora. Venho aqui e uso elas. Vocês vão ver que vai subir 500 labor points lá embaixo. Viram? Mais 500. E... Mais 500. Os lulu points... É... Até pra vocês ficarem sabendo. Eles são... Eles são adquiridos através de... Do VIP. Certo? Quando você paga o VIP, você vai ganhando labor points constantemente. Tá. Então vamos lá. Vamos botar mais aqui. Vamos fazer agora a luva. Já vamos deixar preparada a bota. A ombreira. Ó a bota, ela veio melhorada. Dei sorte. Ela seria tipo... É... As... 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 As masterworks. Pra quem conhece... Quem jogou Lineage 2. E outros jogos também. Quando você faz um craft... Tenha sorte de fazer um craft... É... Tenha sorte de fazer um craft meio... Mais espetacular. Assim... Melhorado. Você ganha um item também melhorado. Então, eu craftei agora o cinto. E... Estou com a armadura de level... Trinta... E quatro. Vou equipar ela. E tá aí, ó. Armadura de level trinta e quatro. Olha como ela é muito mais bonita que as demais. Que é que eu tava utilizando antes. Nossa, muito mais bonita mesmo. Muito legal essa armadura, cara. Muito legal. Então, pessoal. É isso. É... Espero que vocês tenham aprendido aí, então, a como... A como tá aí melhorando as suas armaduras. Certo? Vocês podem tá fazendo isso pras armaduras hobby e light também. Certo? Eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando os atributos de cada armadura. Como vocês podem tá consultando aí. É... E também como vocês podem tá aí... É... Definindo pra vocês qual a melhor armadura pro estilo de jogo que vocês pretendem fazer. E... E que vai ser bem... Vai ajudar vocês bastante aí no jogo. Tá certo? No mais é isso, então. Eu agradeço a todos por assistirem mais uma vez. Eu peço que compartilhem, curtam o vídeo. Favoritem. Passem pros seus amigos. Divulguem o canal. Pra dar aquela força. E... No que vocês tiverem dúvida, eu peço que postem nos comentários aí pra mim tá... Na medida do possível, apresentando pra vocês, explicando e trazendo. Certo? E... Tudo que vocês precisarem aí, vocês podem tá mandando pra mim aí. Que eu vou tá respondendo pra vocês nos comentários. Tá certo? Curtam a minha página no Facebook. Curtam também a página do... Do Twitter, né? Sigam o Twitter. Que lá eu tô postando eventualmente algumas informações. Ainda não tá bem ativo, até porque não tem ninguém... Praticamente ninguém seguindo. Então, assim que tiver gente... Bastante pessoa seguindo aí, eu tenho... Eu vou estar aí... Mais ativo nas redes sociais. Certo? É... Mais uma vez, muito obrigado por assistir ao vídeo. É... Um abraço. Até mais e... Falou!